Sim. Uua! Amassado! Ah Ah Ah! Nossa, é muito ruim de bugar trap! Bloods of Rage Letaum Barbecue... Não. Giga- ...Giga shade, mano. Game Over! Não! Não! Não, não, não. O cara é muito main. O cara é muito main pig, mano. Nossa! Nossa! Letivalu! Nossa, Letizão! Muito monstro, velho! Mano, é a primeira vez na minha vida que eu vejo essa perk funcionar. É a primeira vez na minha vida que eu vejo essa perk dar certo, velho. O cara tá... Eu nem sei o nome dessa perk, mas é a perk do Demogorgon, mano. Corel Limits! Zumbi MVP, mano. Blade Puxa? Lendário. Ah, caca. Não! 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 Eu consigo passar na maciota. Travinga, eu vou te salvar no último segundo Fica no G99, rapaziada, fica no G99 Termina ele o mais rápido possível É, 99 é uma palavra forte, né? Mas tá bem avançado Ai, o Hells podia estar com você, mano Nossa, tá recarregando Nice Cara, é Craving, eu te odeio Givou Craving, gravou Craving Givou, gravou Meu Deus, Hells, não cai na cheque, mano Nice, conseguimos resetar o game Cara, quase acertou, mano Vou pegar de volta o portão da LTE Ela voltou aqui, mano Nossa, ela tá em cima da main, velho Peguei o portão da LTE de volta Nossa, ela já vai abrir aqui Não deve ter voltado ainda, mano O Blake, ah, ele tem um breakable, ele tem um breakable O Blast tá esperando o gancho, mano O gancho não volta Pegou Voltou o gancho Ah, ele queria esse gancho Ah, ele pensou agora Mais sim Ah, ele tem um breakable 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 Pera, não Mano, o que? Mano, não Ele só me viu Porque travou em mim Light em pessoa É vulto, mano Ele vai me sugar inteiro aqui Ele parou de me sugar Tô gostando 4.2, momento Mano, você tá de espelho, velho? Você é espelho? Não, isso não pode ser, mano Ele nem forçou o mapa Mas por que ele não tá stalking? Mano, eu tô gastando todos os meus neurônios aqui tomando esses double back, mano Depois fudeu, vó O burro do Gussa parado assistindo a chase, mano Que que é isso, cara? Vulto! Ah, beleza O Gussa vai dar freestalk pra ele Caralho Não é possível Não é possível Que abalo, vulto Meu Deus Mas ele estacionou Mas ele estacionou Foda em você, né? Nossa, Trapper Que a máxima Ah, o Kraving não caiu? Nossa Nossa Tá na paletidinha dos 6, mano Alguém consegue tirar? Insta Eu confio Mano, mano Que tira tempo Toda data Tá na paletidinha dos 6, mano